E aí, Otakaseo Thomas? Então, saiu o Ingborn's Journey. Ah, tem um serviço de diversidade, ok. Saiu, acho que ontem, eu não lembro. Mas bom, hoje vai ter alguns vídeos, acho que uns 4 vídeos hoje, não sei exatamente. Por causa que saiu uns jogos, acho que semana que vem não, semana passada e semana retrasada. Eu acho, não lembro agora. Mas vamos embora. O jogo não tá em português? Tá bom, não tem problema. Já faz um bom tempo que eu não vejo nada de Ingborn's. Eles estão usando agora os visual do filme pra fazer os jogos? Hum, legal. Eita. Ok. Tá, falta um ovo. É isso? É pra variar. Tá bom. Ok. Ah não, tá em português sim. Tá. Eu lembro bem pouco, assim, de Ingborn's. Eu, a última vez que eu joguei foi... Dois mil e quinze? Nossa, não lembro. Puxa e sorte pra lançar o pássaro. Miriam ao longo da linha vermelha. Eu lembro que o Red, quer dizer, o Red não. O Chuck, que é esse amarelinho, ele era bem rapidinho, né? Os porquinhos voltaram a aprontar, ou derrubem as torres para detê-los. Ok. Eu lembro que ele destrói madeira, né? Eu não lembro agora. Mas acho que sim. Eu acho que é isso. Todos os pássaros têm poderes especiais, que se ativam quando eles colidem. Use o Chuck para cortar blocos literalmente. Ok. Tá passando um avião aqui com propaganda de circo. Ok. Fase concluída. Toca em qualquer lugar para pular. Ai, ai. Tá. A jornada agora é global. A Ingborn's Journey já está disponível no mundo todo. Não é demais? Para comemorar a chegada de novos jogadores, na nossa busca pelos Aulas das Maravilhas, você pode desbloquear avatares exclusivos e jogar com vidas infinitas por tempo limitado. Não. Não vou jogar com... Não. Não vou dar desbloqueado. Mudar para um novo avatar. Ok. Não queria jogar com vida infinita, cara. Tem um porquinho parado ali. Tá. Fase dois. Vambora. Tem bem a essência dos jogos clássicos. Só que com o visual... Agora que eu vi que os pocos são redondos. Quer dizer, quadrados. Antigamente eles eram redondos. Por que que mudou? Que estranho. Que estranho. Era mais legal o visual redondo deles. Eu gostava. A gente vai jogar só com o Chucky ou a gente vai desbloquear os outros? Beleza. Prontinho. Tá. Adicionaram algum poder para o Red? Por causa que eu lembro que ele não tinha poder nenhum. Ele só batia ali e pronto. Adicionaram, será? Quase três. Eu só lembro que ele ficava com raiva. Mas tipo assim... Ele não tinha muito poderzinho não. Ele só ficava com raiva e pronto. Era isso. Aqui você pode ver o que o ponto de salve... Ah, tá. Entendi. Eu já entendi na primeira. Mas eu não sabia que era um ponto de save. Ok. Ok. Direto na TNT. Nice. Fase concluída. Boa. Vamos embora então para a fase três. Não, eu não estou gostando desse jogo. Eu estou gostando. Está bonitinho. Está bonitinho. Está legalzinho. Só que eu não gostei de ter vida infinita, cara. Por 24 horas. Tá, beleza. Ele pode usar por um dia. Mas, sei lá. Achei meio... Sei lá. Meio estranho, sabe? Prontinho. É isso aí. Ok. Boa. Agora... Aqui em baixinho. Nice. Boa. Fase quatro. Vamos embora. Você desbloqueou o bomba. Ah, tá. Entendi. É por fase que a gente desbloqueia os personagens. Ah, entendi. Eu lembro que nos clássicos a gente tinha que salvar eles. Que aí a gente conseguia desbloquear. O bomba explode no momento do impacto. Estourando blocos em todas as direções. Experimente. Pera. Ele explode direto? Ah, explode direto. Eu lembro que bem nos clássicos ele demorava um tempinho para explodir. E agora a animação de explosão ficou diferente. Eu lembro que antigamente faziam uma explosão mesmo. Tipo assim, com fumaça e tudo. Agora não. Faz meio que um impacto. Sabe? Mas achei isso meio estranho, mas tudo bem. Não é ruim, não é ruim. Claro que não é longe disso. É bem bonitinho até esse impacto. Mas eu gostava mais dele fazendo fumacinha. Bem legal. O que são essas moedinhas douradas que tem ali? Que eu posso desbloquear. Beleza, seis. Então, bora. Ai, ai. Beleza, fase seis. Beleza, fase seis. Beleza, fase seis. Aí sim. Ok. Na TN... Não, vou aqui. Boa. Aí matou tudo direto. Nice. Ah, a gente voltou com... Tio aqui. Entendi. Ah, eu tava clicando. Eu tava clicando pra poder usar o panelo do Tio aqui. Mas vai direto quando a gente acerta ali. Ah, não é mais que antigamente. Ah. Triste, triste. Mas tudo bem. Pera. Aí. É, não é... Não preciso mais clicar. É só deixar ele bater. É, tristinho isso. Mas tudo bem. Quebre blocos parafusados para... Derrubar estruturas. Tá. Calma. Boa. Vambora. Calma, deixa eu mirar bem. Aê, boa. Matou todos. O que é esse negocinho? Esse negocinho aqui. O que é? Ah, moedinha. Entendi. Tem loja? Ah, a gente pode alterar o nome aqui. Entendi. Hum... Hum... Eu acho que não tem lojinha. Triste. Ou vamos colocar. Não sei. Ia ser legal se colocassem. Tipo assim. Se já tem esses avatarezinhos. Ia ser legal se tivesse skin. Tipo assim. A gente usar as skins dos jogos clássicos. Sabe? Ai, ai. Tipo que nem em Angbird's Star Wars que eu jogava bastante quando eu era pequeno. Era bem legalzinho. Mas o que eu jogava mais era o Angbird's Transformers. Esse era legal. Nossa, era muito bom. Inclusive, vai ter um vídeo de Angbird's Transformers hoje. E aí? E provavelmente até eu vou fazer série dele nos sábados. E aí? Não morreu? Pô, esse aí é bom, hein? Nossa. Pô, esse aí é bom. Caramba, ele não morreu. Esse aí tem o meu respeito. Vocês já viram o Angbird's Toons? Ou só era eu que olhava no Gloob? Quando tinha essas coisas de Sky e coisa assim. Hoje em dia não tem mais. Triste. Mas era legal o Angbird's Toons. Era legal. Vou até ter que voltar a ver. Eu não sei onde é que... Dá pra ver. Ah, sim. Se esse next card. Sabe? Acho que tem em algum lugar na internet. Depois eu vou dar uma procurada. Ai, ai. Beleza. Tá, pera cá. Tá, eu sei que o Chucky não destrói pedra. Mas será que mudou isso? Mudou. Eu lembro que ele não destrói pedra. Ele não destruia, no caso. O que destrói mesmo é... O Bomba. Bomba, Bomba, sei lá. Eu não costumo chamar ele de Bomba. Tem aquele pássaro branco, né? Que soltava um ovo explosivo. Será que tem ainda nos jogos... Recentes? Ou tiraram ela? Eu não lembro como é que era o nome. Ai, ai. A Silver desce um contudo no momento do impacto. Tente acertar o topo dos blocos. Tá. Ah, entendi. Ela é tipo o Chucky, só que é o contrário. Quer dizer, o contrário é mais ou menos. Meu Deus, minha garganta tá ruim. Ai, ai. Vou morrer. Lembrem-se de beber água todo dia. Eu esqueci de tomar água hoje. Nossa senhora! Eu vou morrer. Bom. Acho que eu vou só mais uma. Só mais uma. Senão eu vou aviciar nesse jogo. Quer receber a notificação sobre o jogo? Agora não. Talvez depois. Isso se eu começar a ficar jogando esse jogo. Não sei. Talvez sim. Talvez. Não sei. Tá, é que né. Nada impossível. Eu tô gostando desse jogo, cara. Me lembro bastante dos clássicos. Só que eu vou com algumas mudanças. Bem pequenininha. Mas podia ter loja de skins para os pássaros. E se divertir se tivesse skins? Tipo, lá no Transformers tinha? Tinha uns itenzinhos para a gente personalizar os pássaros. Era legal. Bom. Valeu! Tchau. 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 Tchau.